Franca tem novos veículos em várias secretarias. A informação direta da redação, com Celso Kinder, para trazer também todos os dados aqui no JR23, são veículos novos que servem as secretarias nos mais diversos serviços que são prestados, né Kinder? Correto. Desses veículos, 12 são para educação, 4 são furgões, sendo que 3 deles serão usados para o transporte da merenda escolar e um para entregas diversas. Duas picapes e 6 veículos utilitários completam a lista da educação que irão auxiliar nos serviços oferecidos. A Secretaria de Ação Social foi contemplada com 5 veículos, sendo um deles uma van adaptada que foi entregue hoje à tarde para a Fundação Judas Iscariotes. Provém também de um convênio formalizado com a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Governo do Estado de São Paulo, através do programa Cidade Acessível. 4 utilitários foram incorporados à frota e entregues à Escola de Aprendizagem e Cidadania, ESAQ, e também à Associação dos Deficientes Físicos, ADF de Franca. Outros dois veículos foram incorporados ao setor de trânsito da Secretaria de Segurança. Os recursos são próprios e as viaturas serão utilizadas para serviços de análise e fiscalização. Também foi entregue um caminhão avaliado em R$ 400 mil, Samuel, oriundo de recursos do Governo do Estado de São Paulo. Muito importante, né? Claro que isso vem para facilitar, melhorar, não só o trabalho dos servidores, mas também a prestação de serviços que é oferecida à população.